O que é que está ali? O que? O que? O que? O que? Deixa eu ver! Cadê? 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 O dia da mente! O dia da mente! O dia da mente! O dia da mente! Socorro! Socorro! Meu amor! Meu Deus do céu! Minha filha! Socorro! O dia da mente! O dia da mente! O dia da mente! O dia da mente! Tira! 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 Meu amor, vem cá. Senhor, mãe. Eu trouxe presente pra você. O que, mãe? Cadê? Cadê? O que é isso? O que é isso? O diário é... O diário é mentido. O diário é mentido. O diário é mentido. O diário é mentido.